Ô meu Deus, ô vida difícil! Mas também nunca tive a oportunidade de fazer a faculdade no vertibular. Ia pagar como? Com que dinheiro? Com o Credify, você financia até 50% do seu curso. Minha oportunidade chegou. Vertibular FAI. Eu faço e só pago a metade, a outra, só quando eu concluir o curso. É pra lá que eu vou. FAI. Faculdade do Vale do Itapecuru. FAI.